Oi, Adolfo. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo. Sempre um prazer falar com você. Pô, finalmente. Há quase um ano que a gente não se vê. Desde aquele encontro de vinhas, né? Que você fez uma palestra lá. Foi no ano passado. Foi no ano passado. Que bom te ver, rapaz. Tudo bem contigo? Tudo. E você? Tranquilo aqui, né? É. Guardado como todo mundo. Todo mundo guardado. E esse negócio fica guardado. Você sabe que eu sou perguntador, né? Você lembra quando você me conheceu lá em Garibaldi? Sim. Deixa eu te mostrar a minha companhia. A primeira companhia é um copo de água. Esse copo de água é pra eu não me engasgar com as tuas perguntas. Eu sou perguntador. Eu sei, eu sei. A segunda companhia é a minha pequenininha preferida. Que daqui a pouquinho eu vou me servir. Mas eu lembro, imagina se não vou me aquecer. Foi o dia que eu te conheci. Você lembra? Depois não temos de contar essa história ali. Porque foi muito engraçado. Eu te enchi de perguntas, né? Eu te enchi de perguntas. Porque pra mim eu já te conhecia muito de pesquisar e de ler. Desde quando você fazia tintos, né? Fazia os vinhos tintos. Acho que mais interessantes aqui do Brasil, né? Aqueles que a gente provou depois de 30 anos mais, né? Nós provamos em 91. O Barão de Lantia. O Barão de Lantia, lembra? Sim, claro, claro, lembro. Provei acho que umas três vezes. E tu lembra como foi a história, né? Tu te recordas que tu foi numa festa do champanhe em Garibaldi. Sim. Que tu e um grupo de jornalistas tinham sido convidados. E eu estava na recepção na festa por acaso, porque tinha me convidado. E eu fiquei aí no grupo. E num determinado momento, quando terminou as boas-vindas, tu veio, me atracou e me largou umas 40 perguntas em 15 segundos. Seguida. Tudo seguido, assim. Eu levei um susto, rapaz. Meu Deus, meu. É o pior. Eram perguntas inteligentes. De pessoas que entendiam. Então, a gente fica... Dá mais trabalho, né? Não, e aquilo... Eu nunca vou me esquecer. Porque se tu recordas a sequência disso, vocês saíram a visitar os estantes. E um dos últimos que vocês visitaram, vocês sentaram no meu. E eu lembro que tu, quando degustou o meu espumante, tu virou pro grupo e disse... Bom, isso é espumante, tu falou. E depois, quando... Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. E engraçado que... Aí nós tentamos combinar que você... Tu quiseste conhecer a minha produtora, Diz-te um belo drible nos organizadores pra poder... Bem, é o drible. Foi eu e mais umas três pessoas, é. É, foi. E aí que tu descobriu o Oros, que foi o... Tu foi o primeiro jornalista de vinhos, de peso e sério, que conheceu o meu Oros. Uma honra. E tu realmente... Me ajudaste muito a divulgá-lo, porque fizeste uma degustação comparativa depois, te lembra? Fiz com champanhe. Com champanhe. Não era champanhe normal. Eram champanhes Grand Cru. E o Oros, entre... Eu lembro que tinha, acho que, duas ou três champanhes. O Oros ficou entre uma e outra. Depois ficaram os outros espumantes de todos os lugares. Tudo às cegas. Vários jornalistas aqui em São Paulo num dos encontros de vinhos. E foi impressionante. E até hoje, o espumante que mais parece uma champanhe que você confunde quem você quiser é o Oros, aqui no Brasil. É assim. É você confunde quem você quiser, porque ele tem a característica de uma champanhe. De uma boa champanhe. Ele ficou no meio de duas champanhes Grand Cru. Não era essa champanhe normal. Eram champanhes de primeira. Estão falando que descobriram o Oros por minha causa aqui, ó. Então, além de você ter descoberto o Oros lá na minha empresa, você foi um, digamos, um divulgador. Muita gente começou a perguntar pelo Oro. Muita gente... E você sabe que é um produto que me dá muito orgulho, porque foi na época que eu idealizei ele. Eu queria chegar depois do Nature em branco. Eu queria chegar ao Nature em rosé, porque entra o desafio da cor, entra o desafio de uma certa tonicidade. Sim. E não foi fácil chegar ao resultado final que me deixou satisfeito. É um orgulho muito grande. É uma produção bem pequena, né? E se fala muito hoje de vinho artesanal, artesanal. É uma produção artesanal. E eu não sei se você tem essa impressão. Eu tenho, às vezes, a impressão, quando eu provo um espumante, não acontece isso com champanhe. E eu tenho, às vezes, a impressão com alguns espumantes que você pega a mesma caixa, uma garrafa não está igual a outra. Já uma pessoa me disse, uma pessoa que fazia espumantes, na champanhe mesmo, que é um grande desafio também para eles por causa da segunda fermentação. Que na segunda fermentação a gente se transforma no outro vinho, cada um tem uma vida ali e pode ter um pouco de diferente. Eu vejo bastante isso nos espumantes do mundo afora, e não só no Brasil, não. Mas eu vejo muito isso. E o óreos, quando você prova uma garrafa em seguida da outra, ele está igual. Talvez por essa produção pequena e tudo mais, talvez seja isso. Existe isso? Bom, na realidade, quando você começa um tiragem de um espumante, você, tu viu que eu tenho para o óreos um tanque de 500 litros e para o roceio, para o Natura, um tanque de 2.500. Esse tanque de 500 litros, eu coloco os ingredientes para fazer o espumante, que é o vinho base, os açúcares e os fermentos. É tudo misturado homogeneamente. E todo esse produto homogêneo vai em garrafas limpas, perfeitas. Então, em teoria, não tem nenhum fator que possa oferecer inicialmente uma diferença. Agora, a levedura é um ser vivo. Pode ser. Eu, francamente, nunca me aconteceu nos meus produtos. Eu não tenho visto isso. Agora, entre um tiragem e outro, é natural, porque tudo muda. o vinho, por mais que seja o mesmo vinho de um tirado de seis meses atrás, ele sofre uma certa maturação por melhor que você guarde. Então, isso é natural, mas me surpreende isso que o comentário que tu me faz, porque eu não vejo razões. Ou seja, qual é a razão para a qual se sai do mesmo lote de vinho base, do mesmo lote de leveduras, do mesmo lote de açúcares, muito bem homogeneizado, e ele vai para uma garrafa absolutamente nova e limpa, pode ser que a levedura em algum momento, por alguma razão, uma garrafa, ela apresente algum tipo de problema. Pode ser. Isso é provável. Não, nem problema. Diferente. Diferente. Não é problema. Mas diferente em que sentido? Sabor diferente? Diferente. Um pouco diferente do outro. Às vezes, um pouco mais de alguma característica em uma do que outra. São diferentes. Você abre uma segunda garrafa, ela está diferente. Não sei se, talvez, na mesma caixa tenha garrafas que tenham sido o de Gozman numa data diferente. Não sei. Pode ser. Mas, enfim. Isso pode ser. Evidentemente que pode. Pode ser. É, porque aí existe uma diferença realmente. Agora, e agora, a gente falou já logo no começo, né? Está em casa, isso tudo. Foi justo, foi mais ou menos na época da colheita aí, né? Isso atrapalhou alguma coisa? Esse negócio de coronavírus? Atrapalhou e muito. Atrapalhou e muito porque, por exemplo, no meu caso, eu dou consultoria para a Batalha que está em Candiota com um vinheiro próprio em uma safra excepcional. Nós terminamos, eu consegui acompanhar toda a colheita dos vinhos. Mas eu sou do grupo de risco. Eu não posso correr o risco de me contaminar, porque se eu me contamino, a chance de eu passar imune disso, devido a minha idade, meu antecedente de fumador, e etc. Então, eu tive que interromper as idas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo amostras dos vinhos novos aqui em casa, eu estou degustando e eu estou avaliando movimentos necessários para ser feito em um determinado vacilhame ou em outros. não, mas atrapalhou, porque eu não tenho nada igual à presença física. Você está lá, na cantina, conversando com todo. Então, eu sinto, me atrapalhou demais, eu sinto muitíssimo falta de não poder estar ali. Graças a Deus, temos uma equipe muito afinada, sabem, sabem ficar alertas, porque quando você, os vinhos novos são um meio de cultivo, ou seja, os vinhos novos, quanto o vinho mais velho, ele mais oxigenação sofreu, muito mais exposição sofreu. Foi criando anticorpos, ou seja, um vinho velho para estragar, você tem que ser um gênio para estragar. Agora, um vinho novo, ele está em formação, imagina, fazer a maloláctica, que é um fenômeno microbiológico, que é de pequena quantia de bactérias, mas são bactérias, e essas bactérias, sempre a gente tem pavor do que pode acontecer. Esse é o momento de maior atenção. O vinho novo, final da fermentação, final da maloláctica, e as primeiras trafegas, são vitales, porque nesse momento você pode eventualmente estragar um grande vinho. Você não vai transformar num grande vinho, um vinho que nasceu mediocre. Agora, a possibilidade de você deixar mediocre um vinho que era genial, existe se você não prestar atenção, sempre, até ele entrar na fase de maturação, que aí já, até na barrica, imagina, até na barrica, se você coloca o vinho na barrica, e você, se você trabalha com a batica, com o batoque, abertura na vertical, o movimento do vinho, você tem que fazer os atestos, ou seja, você tem que encher as barricas de vez em quando. se não fizer, você está criando uma oportunidade para a criação de contaminações. Se você trabalha, se você trabalha com o batoque sumerso, como nós trabalhamos, com o batoque a 60 graus, mais ou menos, você tem que acompanhar que a evaporação não chega na tampa. sempre, o único momento em que a gente respira relativamente aliviado é quando ele vai para a garrafa. Depois que está fechada, está direitinho. Porque, sabe, tem gente que enxerga a analogia como algo romântico, uma profissão romântica, porque as pessoas acham que nós ficamos sentados aí na penumbra, no lado de uma barrica, com o violino, ou como o bico, nós ficamos ali sonhando. Não. Isso é para quem vai visitar, né? Exatamente. Vida de enólogo e na safra, vida de enólogo é um pavor, é um trabalho constante. Quanto mais quantidade... Eu tenho uma pena do Miguel. Você conhece o Miguel Damiro? Eu conheço. Eu vejo no Instagram o trabalho dele. Não para. Não para. O Miguel é o herói, porque esse cara vinifica, não sei, 3, 4 milhões de quilos. Muita coisa. Muita coisa. Não acaba. Ele tem colheita noturna, imagina. Esse cara está num pandemônio, coitado. Ele merece uma feira de 100 meses depois da safra. Sim. Ó, entrou aí o Agilson, mandou um abraço para nós. Ele é um que tem esses vinhos do Barão de Lantia ainda, viu? Eu acho que ele ainda tem. Ele tinha uma caixa. E a gente deveria, vou me servir um roçadinho, e a gente deveria convencer o Agilson na... De fazer mais uma daquela. Não, é celebrar dos amigos e nos convidar para... Abrir uma 91, né? Foi 91, né, que a gente provou? 91. Saúde, meu amigo. Saúde, eu estou sem espumante aqui, mas saúde. Não, não, nada, nem água, tu tem, meu Deus. Não tem nem água, só na garrafa aqui. Eu tenho espumante, mas eu não ia abrir um espumante que não fosse a dor fulona, né? E a dor fulona não dura aqui em casa, acaba rapidinho. Claro, mas se tu tivesse essa pequenininha, tão eficaz, porque ela é uma taça e meia, é perfeita, tu entende? Porque em momentos assim que a gente não pode ficar bebendo uma garrafa inteira, é fantástico, é a minha companheira ideal. Mas enfim, nós temos... o Gilson tem, ele tem Sapa 91, é só marcar. Opa, opa, olha, agora já está na nossa mão, agora está na nossa mão. Está gravado com algumas testemunhas, sim. bastante gente vem. Agora, vamos falar então desse vinho um pouco? Bom, os espumantes, você tem os métodos adicionais que você faz na tua vinícola e os outros Charmats que você usa a vinícola aurora, obviamente porque autoclave, aquilo é uma coisa caríssima e não valeria a pena. Mas você veio para o Brasil e não foi para fazer espumantes, foi para fazer vinho tinto, não foi? A ideia inicial? Não, 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 eu fui contratado para fazer espumantes. Ah, sim? Eu fui contratado para fazer espumantes e o enólogo francês da Champagne que veio, veio a nos dar toda a bagagem técnica que ele tinha da Champagne, com os critérios da Champagne e ele ficou muito admirado de encontrar um, digamos, um perfil produtivo igual que a Champagne, um grande retalho de minifúndios, só que depois viu que esses minifúndios não produciam o Chardonnay, o Pinot Noir e o Punho Menier que eles produzem, mas enfim. Sim. Então eu fui contratado para o lançamento do DeGreville. Ah, não sabia disso. Não, DeGreville, o que acontece? Naquela época, lembra que o Chateau do Valia estava na vinícola rio-grandense vendendo quantidades quilométricas e nós, o presidente da nossa empresa, o Francesco Retti, o saudoso Francesco Retti, teve depois e disse, bom, vamos agora fazer um tinto. e que tinto você gostaria de fazer? Ele começou a me indagar sobre isso e eu lançamos um Cabernet Franc tinto Barão de Lantier, não era o Barão de Lantier rótulo dorado, eram as varietais que eram Cabernet Franc, eram Merlot e o Riesling e o Riesling. Esses três brancos, esses três viños eram as varietais do Barão de Lantier com as uvas que nesse momento encontrávamos. Mas quando nos lançamos esses viños se o Barão de Lantier começou a ficar sério como uma marca respeitada, aí eu propus que nós lançássemos uma linha reserva e o meu protótipo eram os viños de Bordeaux e íamos lançar um Chardonnay e um Sauvignon Blanc. Então era um Cabernet Sauvignon, um Chardonnay e um Sauvignon Blanc. O Cabernet Sauvignon, eu idealizando e propondo fazê-lo ao estilo ao estilo Bordeaux, eu disse, olha, ele tem que ser um viño bem robusto que desafia o tempo, que não seja um viño para ser bebido no segundo ou terceiro ano. Vamos ter de ter paciência, sempre me dieron todo o apoio, começamos a importar mudas de Cabernet Sauvignon, de Chardonnay, de Sauvignon Blanc, que vemos enquanto elas se preparavam e tínhamos as primeiras colheitas, eu ia idealizando e me equipando. Sim. Uma das primeiras, primeiros desafios, porque, sabe, por mais, e eu não tinha experiência no Brasil, então, além de ser jovem, eu estava aprendendo junto. E era uma empresa poderosa, né? Não, uma empresa, te digo que uma empresa admirável no sentido do apoio irrestrito que me deu para poder desenvolver esses produtos. Então, imagina, quando eu digo, vamos, temos de maturá-lo em barrica de Carvalho. Eu não sei quanto tempo e eu não sei de que tipo de barrica. Então, eu gostaria de ir para a Europa e conhecer em loco como funciona isso. Então, eu fui, fiquei um mês na Europa, fui para a Itália, eu tive a sorte de que o técnico do Barolo Pio César era primo de um enólogo da Martini. Então, eu fiquei, imagina que sorte. Então, eu fiquei lá uma semana com esse rapaz conversando. Então, como eles trabalham a uva, como eles, claro, eles trabalhavam com barrica de Carvalho muito da Eslovênia e não trabalhavam com barrica, se trabalham com barrica. Aquele pote grande, né? Isso, pote grande. Então, tem todo um estilo diferenciado. Aí, eu vou para a Espanha e tive a sorte também de que a Espanha Martini tinha em Penedes, em Santa Unida noia, tinha o Marquês de Monistrol, que o técnico também conhecia muito a Turma da Rioja. Que coisa. Não, e numa época que não existia intercâmbio nenhum, né? Aquela época era muito difícil. A gente está falando de que ano isso? Isso estamos falando nos anos 80, 81, 82. É, não tinha intercâmbio nenhum. Nem vinho importado tinha quase aqui. Muita coisa... Claro. Aí eu tive a sorte de ser acompanhado na Espanha, fui na Domec, para conhecer, então, as barricas e o estilo do vinho espanhol, de Rioja. visitei também, aí, a última visita foi com em Bordeaux. Também me acompanhou um técnico italiano que era diretor na França, me levou de carro, fui visitar a Bordeaux. Eu tive a sorte de poder ir ao Chateau Margaux, onde eu conheci, tu conheces o Paul Pontallier, tu vai conhecer o Paul Pontallier. Eu era um cara, um cara maravilhoso, super aberto, jovem, dinâmico, moderno, e claro, e este italiano querendo que eu perguntasse que barrica eu tinha de usar. E o Paul Pontallier, eu não cheguei a perguntar assim, para não demonstrar tanta ignorância, mas ele, o Paul Pontallier me disse, olha, se você decidir fazer um vinho deste, você está indo por um caminho bastante sinuoso, porque você vai ter que fazer um vinho que consiga suportar a barrica e depois eu não vou poder te ajudar. Qual é o tipo de barrica? não é o tempo. Claro. É uma decisão tua, porque eu não conheço esse vinho. Então, aí, o que eu fiz? Harmonicamente, eu chego a São Paulo, me reúno com Dom Francesco Retti e me disse, você chegou a uma conclusão? Eu digo, não. Então, eu vou importar 50 barricas de carvalho americano e 50 barricas de carvalho francesa. E o ano que vem, eu lhe dou uma resposta. Tranquilo, ele me disse. Não, agora, aí eu aprendi, quando você vai visitar as Tanoeiro, se você fala com gente como Paul Pontallier, você aprende, por exemplo, de que se você não comprar barrica que tem a duela cortada através da cunha e não serrada, porque a duela que é cortada por serra por dentro e por fora, você pode eventualmente criar um canal, um vaso capilar que deixe o vinho sair. O único jeito de que esse vaso capilar se mantenha como está se você corta a madeira como um cunha. Quando você corta um tronco de linha que você corta transversal, longitudinalmente, você viu que corta que você corta com um machado, ele rasga. E eu aprendi isso. E uma barrica de cunha, que ele chama na Itália despaco, custa 30% mais que a outra. Se eu não tivesse aprendido isso, eu poderia ter barrica com basamento. E barrica com basamento é um inferno. Agora já não, mas naquela época era assim. Então, quando eu chego aqui, eu importo 50 de cada uma, boto uns vinhos, e aos oito meses eu vi que a barrica americana era extremamente barrica, era mais porosa e é muito mais madeira, muito baunilha, muito chocolate. Muito forte. Impressionante. E aqui eu trouxe, também isso eu aprendi. Eu vi o Tanuero, porque quando você quer comprar uma barrica, ele te pergunta qual é a floresta. E eu, para mim, me perguntar isso e me falar em japonês, era a mesma coisa. Eu sabia que a barrica era redonda, eu não sabia. Ainda a floresta para decidir. Tinha que escolher a floresta. Aí você começa a perguntar, mas me explica a diferença da floresta. Então, qual é o carvalho que a gente mais ouvia falar naquela época? O limoussin. O limoussin por quê? Porque o limoussin utilizava nos destilados, no conhaque. Sim, sim, sim. Ele é extremamente poroso e claro que o destilado apanha menos. Então, aí trouxe neber e alie, que são as florestas médias, que a porosidade é intermediária, não é muito, porque depois tem bosguete que é o mais fechadinho que é para branco. Entende? Então, todo esse tipo de coisa, eu fui aprendendo aceleradamente. É, e não tinha outro para você trocar a ideia aqui, né? Era a única que a gente estava fazendo isso. Não, imagina, você conheceu o Ângel Mendoza, não é? Sim, sim, conheci. Você sabe quem é o Ângel Mendoza? O Ângel Mendoza é um científico da analogia. Eu lembro que lá por 83, quando eu já tinha algumas barricas, 84, ele veio para o Brasil, quando viu a minha barrica, ficou louco. É mesmo? O Mendoza ficou louco, disse, mas que maravilha é isto? Porque na Argentina você trabalhava com aqueles tonéis de carvalho. Ninguém trabalhava com o barril. Entendeu? o barão começa a surgir aí, mas ainda sem saber quanto tempo ele ficava no carvalho, porque o portaria me disse, olha, tu que vai decidir conforme o vinho que tu vai colocar, qual é o momento qual é o momento em que ele já tem, ele já polimerizou os taninos, ele ganhou maciez e ele, e depois tu vai ter que colocar na garrafa e esperar até que esse carvalho que, indefectivelmente, ele vai se incorporar com gosto e com aroma, que você possa, eventualmente, apaciguá-lo um pouco com a garrafa. E foi assim que surgiu o barão de lantia. Que coisa, hein? Que foi assim que surgiu o barão de lantia. Mas dando toda a estrutura, Dando tudo que precisava, eles fizeram. Não, e sobretudo, uma empresa como a, como a empresa grande, geralmente, elas não têm paciência, elas querem encurtar o caminho, elas querem... Elas têm o mercado na mão, como a Martini. Martini era a maior distribuidora de bebidas de todo tipo que tinha no Brasil. Sim. Talvez, talvez, você não tinha nascido em 73. Está sendo muito você está sendo muito meu amigo. Eu nasci em 65. Sim, querido, mas tu tinha 8 anos. Sim, mas eu já tomava um pouquinho. Sim, mas tu tinha 8 anos. Com água e açúcar, já tomava. Sim, mas tu tinha 8 anos e a Martini vendeu 1 milhão e 200 mil caixas de meia dúzia de Chateau do Valier. E você ia no Terraço Itália, você ia no Cadoro, você ia em qualquer grande hotel, no Hilton, onde você fosse. E você ia para o Nordeste, no mais miserável boteco, e tinha uma garrafa de Chateau do Valier. Tinha, tinha, tinha. Entende? Então, isso foi o segredo. Então, o que você poderia esperar da Martini nesse momento? Que me disse, Selon, a gente não dá para esperar o meu reserva esperar 5 anos, querido. Fale mais rápido. Não. Ele me disse, você determina o tempo, você faça o que nós temos de fazer. E teve essa sorte. Essa sorte. O Agilson pergunta aqui de safra. Eu não estou achando mais aqui. Qual foi a safra? Exceto 91, qual foi a melhor safra? 85 ou 86? Ele pergunta aqui. 86. 86 foi melhor? 86 foi melhor. 86 foi melhor. Igual que 91, nenhuma como se comportou o tempo tão justamente. Mas 86 foi ligeiramente melhor que 85. Está todo mundo falando dessa atual 2020, não é? É. 2020. Muitas perguntas, me fizeram muitas perguntas. E na realidade, e teve gente, alguém me desafiou a dizer, qual é a diferença entre 91 e 2020? Qual é a diferença? Um abismo, um oceano no meio. Por quê? Porque em 91, a gente trabalhava com duas ou três variedades, a grande maioria enlatada, certo? E era, nessa colheita, colhíamos uvas de 310 produtores. 310 produtores. Ou seja, o desafio começava, o tempo era um componente quase definitivo. Mas todas as outras variáveis poderiam jogar com outras. Então, você não pode comparar o vinho de 91 com o vinho de 2020. Não tem nada a ver. Em 2020, o vinho fino, as uvas tintas, estão quase todas agora conduzidas na espaldeira, quase todas com baixa produtividade, quase todas com uma maturação quase completa. Ou seja, hoje, eu não digo, não vou dizer que é mais fácil fazer vinho, mas hoje, a matéria-prima dá um pouquinho menos dor de cabeça do que naquela época. Hoje, eu acredito que hoje o que está faltando é a procura do nervo no vinho. Sim. Eu acho que hoje há muito imediatismo. Se o vinho tem que ser vendido depois de um ano, depois de dois anos no máximo, então, tem tanino maduro, muito macio, muito gostoso, muito fácil de beber. O Barão de Lantia, nos primeiros dois anos, você não conseguia beberlo. De tão tânico que era. Era um soco. Mas era feito assim para ele depois de 20, 30 anos de estar ainda em pé. Hoje, hoje o mercado, hoje você vê que tem pouquíssimos. o Dom Abel, estes meninos do Agora Não Recordo, que fazem, que vendem vinhos de 2012, 2013, 2011. Mas se não, se não você vê hoje nos supermercados e nas lojas vinhos todos que no máximo tem dois anos. Então, quando você quer comercializar um vinho nos primeiros dois, três anos, o teu jeito de elaborar vai ser diferente. se você vai querer esse vinho, começar a comercializar os cinco, seis anos depois. Eu lamento e espero que a Vinícolas este ano, apesar de que isso é um sacrifício do ponto de vista de capital de giro, você fica esperando. é difícil neste momento que a grana é curta, que o mercado é tão competitivo que o preço, que as pessoas não pagam preço olhando as qualidades. Mas eu diria que é oportunidade em 2020 de fazer vinhos longevos, de fazer vinhos que possam nos lembrar de aqui. e lembrar de que aqui 15, 20 anos, lembrar dos vinhos de 2020. Sim. E para isso custa um sacrifício. A Vinícola tem de esperá-lo, tem de maturá-lo mais devagar, tem de prepará-lo para isso. Então, não é uma coisa tão simples, mas espero que tenha isso, que não haja tanta necessidade de querer. Como se fala tão bem da safra 2020, eu tinha medo de que todas as vinícolas queiram vendê-lo rápido. Todo mundo quer sair no mercado rapidinho, quer sair no mercado rapidinho, porque eles querem já aproveitar a fama do 2020. Eles querem os primeiros a chegar no mercado. Vai ser um pecado, entende? Porque isso vai estimular ainda, deixar uma oportunidade e não fazer com que as vinícolas possam, aliás, o consumidor possa um pouco aprender o que é um vinho mais envelhecido. E seria até mais inteligente mercadologicamente, aí você criar essa expectativa e lançar daqui dois anos a safra 2020, já que está esse barulho, falando da safra. Mas já que você fez aí uma... Não, pode falar. Não, queria te dizer, eu estou vinificando lá na batalha. E se eu, entre os vinhos, existe a possibilidade de que eu lance algum vinho tinto este ano. não vai ser lançado este ano. Digo, lançar para 2020, conforme se comportar até o fim do ano, no início do ano, vamos ver como passa o inverno, como está o ano que vem. Eu, talvez, lançaria algum vinho a imprimir para que as pessoas, para que ajudem no capital de giro. se eu não tenho capital de giro para segurar, mas se eu consigo que algumas pessoas paguem uma parte desse vinho, uma parte desse vinho para eu poder segurá-lo, se eu consigo isso, ou consigo algum tipo de ajuda financeira, eu gostaria deste ano, aproveitando este ano, lançar um vinho lá para 2022, 2023. Sim, segurar assim. E para ser guardado, entendeu? Não, e eu ia te perguntar se você não pensava em fazer um tinto, aí você já me respondeu, porque eu acho que todo mundo te pergunta, sempre te pergunta, eu lembro, até a gente entre amigos lá no Rio, com o Claudio, todo mundo falava, quando vem um tinto, quando vem um tinto, todo mundo te perguntou. Agora, eu vou te confessar por quê? Porque até hoje, uma vez, há dois anos atrás, numa vinícola que eu fazia consultoria, tinha um caverné fraco, maravilhoso. E eu quis lançar uma certa quantidade, umas 3, 4 mil garrafinhas, e não consegui, não consegui, porque o meu consultado não quis me ceder esse vinho. Mas agora, na batalha, temos uma relação muito fraterna, então estamos fazendo as coisas juntos, vai ser diferente. Eu acho que um Merlot é muito provável, pelo que eu estou sentindo, provável ser um Merlot com um toque de caverné fraco. Essas são as melhores variedades que a gente tem aqui no Brasil? Eu sei que tu é eu sei que tu é um crítico da variedade emblemática, eu sei, e eu concordo contigo, ou seja, alguns dias atrás, alguém me perguntou, mas não seria bom que o Brasil tivesse esse vinho, uma identidade de vinhos? Como pedir identidade de um vinho que está no Triângulo Mineiro, que está em São Paulo, na Guadalha, o que está na campanha, não tem, não tem, o bom é isso, justamente. Eu te diria o seguinte, eu estou convencido de que se eu fizesse um vinho não colocaria Cabernet de Sommillon, diretamente não colocaria, não plantaria Cabernet de Sommillon, porque Cabernet de Sommillon é uma variedade tardia, que é uma das últimas que matura, e ela enfrenta a possibilidade de chuva de janeiro, a possibilidade de janeiro, de fevereiro, e a possibilidade de março. milagres como 2020 são raros. Sim. Eu desistiria de Cabernet de Sommillon. Se eu tivesse um vinho novo, eu plantaria Cabernet de Sommillon e Merlot, Cabernet de Sommillon e Merlot, principalmente, talvez alguma, 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 algum teróldego, alguma variedade italiana de boa estrutura, para eventual, eventual ajuda. Sim. Mas eu acredito muito, o Merlot, o Merlot me surpreende muito, o Merlot me surpreende, porque é a variedade que melhor se comporta com as diferenças climáticas, é a que sempre se comporta mais, de forma mais regular. Agora, que pode ter outras variedades, por quê? porque variedades tintórias são variedades que você planta em qualquer lugar do Brasil, que elas vão dar mais ou menos bem, porque elas têm muita carga de tanino. Sim. Agora, a gente deve reconhecer, e isso não é uma crítica, a gente tem que reconhecer que o Tanat não é nenhuma Brastemp, não é uma variedade que possa dar vinhos realmente excepcionais. Entende? Agora, o grande vinho uruguaios são o Tanat e o Merlot. Sim, sim. O Tanat da Batalha é o Tanat e o Merlot. Concorda. O Merlot dá um pouco de elegância, o Tanat dá um pouco... Sim. Perdão, o Merlot tira um pouco da grossura do Tanat. É, daquela rusticidade do Tanino e tudo mais. Exatamente. Eu conversei outro dia aqui, fazendo uma live, com o Roberto Tipresso, né? Ele fez, ele está fazendo aquele vinho para o Galvão Bueno, aquele Anima, que é um Merlot. Ele faz vinhos aí pelo mundo, né? Ele... Ele elogiou muito a qualidade da Merlot aqui. Elogiou bastante, falou que ele ficou impressionado com esse vinho mesmo que ele produziu. Lógico que ele ia falar bem, mas ele falou honestamente que ele teve uma impressão muito boa de como a Merlot, como os vinhos com o Merlot aqui no Brasil são... tem qualidade. Que bom, que bom ter um aliado nessa opinião. Eu também acho que o Merlot é uma variedade que nesta região, não estou falando de São Paulo, Triângulo Mineiro, não estou falando dessa região. no sul, no Rio Grande do Sul, acho que é isso. Agora, já que você comparou um pouco 2020 com 91, conta quando você chegou aqui, como era o trabalho aqui no campo, a viticultura, como que era quando você chegou? Em que ano que você chegou mesmo? Foi 70? Eu cheguei 5 de janeiro de 73. 73. E em 5 de janeiro, perdão, em janeiro de 74 fizemos a primeira safra. Ou seja, eu passei 10 meses visitando a colônia. E eu te posso assegurar que eu fiquei bastante assustado. Apavorado. Eu não vou dizer apavorado porque eu não poderia me surpreender. Ou seja, eu sabia quando eu vim de Mendoza e fui contratado para vir para o Brasil, eu não esperava coqueiros e baianas e escola de samba. Eu sabia que aqui era uma região de italianos. Agora, eu não esperava tanto atraso, eu não esperava tanto descasso das vinícolas junto a quem era a razão da sua existência, o colono. Se o colono fosse embora em massa da colônia, o mercado de vinhos acabava porque não existiam viñedos extensivos, não tinha nenhum. Todo mundo dependia do colono. Mas as vinícolas naquela época, e lamento ter de dizer, mas são verdades, eram muito indiferentes ao produtor. E o produtor como se defendia? Eram mais remunerados? Mais remunerados. E quando você é mais remunerado e você tem um cultivo que é a tua cultura, que é aquilo que você sabe fazer, aquilo que você consegue fazer, você, sua mulher e dois filhos, aquilo que você consegue com uma junta de voz levar para frente, aquilo que um poste de árabe cortado em pedaços, você consegue montar um vinheiro. isso, agora, se você não entende, se você remunera mal, ele que vai fazer, qual é a saída para ele ganhar um pouco mais? Produzir mais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. em cima de produção. Por quê? Você sabe, a vida é uma trepadeira. Ela vai produzir mais quanto você mais exigir ou permitir, porque ela cresce. Claro que uma hora não vai produzir nada. Se você dá um galho de um quilômetro não vai produzir nada. Mas você, Beto, eu vi pé de moscato produzindo 18 quilos. Nossa, um pé. Um pé. E o colono, o colono me mostrar isso como dizendo, olha, eu sou um herói. Que coisa. E eu não podia dizer nada. Agora, o moscato era verde, o moscato sofria apanhado para burro. Por quando? A produtividade de um moscato pode chegar a 4 quilos, exagerando 5, mas não mais do que isso. Então, essa era a filosofia. E quando colhiam, deixavam umas caixas ali? Não, não tinha caixa. Era um tanque. Já era um tanque. Quando nós também começamos a descobrir que o jeito cultural deles, primeiro, eles não tinham pagamento de frete. Eles tinham de entregar nas cantinas. As vinícolas grandes tinham postos de vinificação no interior. Então, o colono não ia até a cooperativa Garibaldi até a sede. Não, ele ia em um posto perto da sua linha. Então, chegava lá com o quê? Com uma carreta que tinha um boi ou com um trânsito pequeno arrastrando uma carreta pequena, porque ele não tinha dinheiro para comprar mais. E ele, como se ele pudesse carregar essa uva que ele tinha num balde, ele carregava. Então, como ele carregava? Com uns recipientes tronco-cônicos que parecia um balde alto de um metro de altura que se chamavam dornas ou biguncho em italiano. Que entrava, se você não socava a uva, entrava uns 80 quilos. Se você socava para fazer menos viagens, ia 120 quilos. Meu Deus do céu! E não começava a fermentar aquilo? Começava a fermentar? Claro! Claro! Se você demorava, porque ele, claro, aí ele saía com seu carretinho até o posto, ele chegava e tinha 30 carretinhos na sua frente, aí ele, provavelmente, ficava, não tinha árvore, ficava no sol, e quando isso descarregava nos lagares ou nos lugares de carregamento, vi um fedor incrível. inicialmente, nós vimos, aí a preocupação foi muito maior, porque nós dissemos, nós precisamos corrigir detalhes importantes ou isto não vai para frente. E como é convencer esse pessoal a produzir menos? Se eles ganhavam por quilo? Bom, nós contratamos, tivemos a sorte de contratar o Osvaldo Filipão, o saudoso Osvaldo Filipão, querido amigo nosso, que foi funcionário da cooperativa Garibaldi. Como a cooperativa Garibaldi, justo quando nós chegamos, ela teve um problema administrativo e quase que fecha, este Osvaldo trouxe alguns produtores da Garibaldi. Entende? Então, ele tinha um certo poder de convencimento com esse produtor. Agora, você sabe como italiano é testadura. É testadura. É cabeça dura. Então, você, a questão é a seguinte, por que que eu vou carregar em caixa? Por quê? Porque você acha? Não. Aí, então, a gente que fez, olha, se você quer ganhar o prêmio de tanto, você tem que trazer nas caixas. Eles diziam de tudo, porque é muito mais fácil você, numa carretinha, carregar 10 donas do que carregar 150 caixas. Sim. Entende? Então, a caixa foi fundamental, foi um divisor de água. E a delanteiro foi pioneira absoluta nisso. Agora, de novo, a Martini foi uma empresa que ela não me deu esforço. Não me deu. Nós chegamos a ter 40 mil caixas. Você sabe o que são 40 mil caixas plásticas? Nossa. Hoje, provavelmente, custaria cada um R$ 50. R$ 50. R$ 50 uma caixa? Uma caixa menos do que isso não custa. Uma caixa rígida de 18 quilos não é uma caixinha. Não é um boxecinha. Não é uma caixinha. Uma caixa. Que coisa, hein? Esse capital, a Martini se decidiu a investir. E nisso, o Francesco Retti foi determinante. Ele não me deu esforços. O resultado, qual foi? Uma qualidade de uva muito mais real ao que o vinhedo me apresentava. Certo? Porque uma coisa é você olhar, comer a uva no vinhedo e depois, quando chega na tua cantina e não adorna, eles não destacam. Então, esse foi um grande pioneirismo. Agora, depois era ordenar o produtor. Entende? Porque o produtor de uva, ele sempre se preocupa com a chuva, com o intempério. Então, quando você diz abrimos a cantina para a uva, ele vem todos. Ele vem todos. Ele se forma uma filha quilométrica. Alguns deles, de forma sávia, botavam uma lona em cima, que a uva ficava abafada. Quando ele tirava a lona, aquilo parecia um perdão incrível. Meu Deus. tudo isso foram coisas que não fuimos corrigindo, apanhando e corrigindo, apanhando e corrigindo. Por isso que, quando eu digo que a gente não pode esquecer as multinacionais que vieram na década de 70 e 80. Não. Elas foram... E com certeza isso influenciou os outros. positivamente. Isso aí foi um ponto de partida para a evolução, né? Seguro. Seguro. A partir desse momento, ninguém mais trouxe uva fina em Dorna. Se acabou esse inferno. Sim, sim. E todo mundo. A Martini foi pioneira, mas não foi a responsável única. Forestier, o Carral, a Cooperativa Aurora, depois que começaram todos a entrar nesse ritmo e todos preocupados com superarmos a qualidade. Entende? esses anos, para mim, foram anos de uma experiência única. Foram coisas que eu me recordo com muito carinho porque apanhamos, sofremos. Na época da safra, era... Na época da safra, quando eu... Nós premiávamos os produtores. se você conhecesse os produtores, merecia um... merecia um... 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 um documentário teu. Porque se você participar, quando eles chegavam, encostavam no menino que dava o prêmio e começavam a chorar. Porque... Poxa, você não está querendo me dar o prêmio? Não, porque sua uva não está tão madura. Não, mas sabe... Aí começava. Agora, depois eu fui testemunha da transformação desse colono, passa de um colono coitado a um mini empresário vitícola. E eles com muito orgulho traziam a uva. Quando eu subia no desenvolvimento, eles me chamavam, me disseram, olha a minha uva que bonita que está. Entende? Então, isso foi não somente uma transformação no jeito de tratar a uva, mas também na mentalidade do produtor. O produtor começou a se sentir valorizado, começou a se sentir orgulhoso do que ele fazia. E aí você começa um círculo, um círculo virtuoso que todo mundo se ajuda, entende? Ou seja, quando chega um caminhão de uva ruim, todo mundo fica olhando para o cara. Claro. Então, isso foi fantástico. Olha, aqui, o Divino Mundo, ele pediu para eu te perguntar uma coisa que eu já te perguntei algumas vezes e que eu adoro essa história, que é a história de quando você foi para a seleção lá na Argentina para vir trabalhar no Brasil. Essa história é deliciosa. E ele pediu para eu perguntar isso, eu vou perguntar mais uma vez, porque sempre que eu te entrevisto, eu pergunto isso. Como é que foi essa seleção lá na Argentina? bom, eu poderia contar uma história romântica, eu poderia dizer que eu estava uma noite no jardim da minha casa e um anjo da guarda bateu na minha porta e disse você foi escolhido, mas não foi bem assim. Foi um, eu estava de novo com a minha esposa Silvia, em Mendoza, eu, enólogo, jovem, remunerado mal, acho que ganhava 600 dólares por mês, trabalhando bastante, a Silvia é professora e estávamos olhando o jornal, em Mendoza tinha um jornal só que se chamava Los Andes e abrimos o jornal e tinha um anuncio que dizia empresa internacional precisa de enólogo para o Brasil, bem grande. Quando vi esse anuncio, eu só mostrei para Silvia como dizendo, olha, que interessante, não? Mas eu, com 24 anos e pouca coisa, eu não me sentia muito, mas ela insistiu, disse, vamos nos apresentar, era uma sexta e um sábado, uma sexta durante todo o dia e sábado até meio dia num hotel, num hotel céntrico de Mendoza. Aí nós chegamos, quando nós entramos na sala de espera, tinha oito milhões de enólogos. Um mais experiente que eu. Eu vi alguns, um que era colega do meu irmão, que não recordo o nome agora, o cara era um, era um, super experiente, gente mais velha que eu. Então eu me virei para Silvia, peguei ela do braço e digo, olha, eu não vou ficar aqui quatro horas porque eu sei que o cara é o homem correr. não, vamos embora. Fomos embora. Quando saímos da calle San Martín, paramos numa sinaleira e na frente nossa tinha um carro com aquele adesivo que naquela época era famoso, que dizia, Brasil, ame-lo ou deixe-lo. A Silvia, quando viu isso, disse, isso é um sinal. É um sinal, nós vamos para o Brasil e digo, ela está tão doida de querer ir embora de que, digo, tudo bem, mas vamos ver, amanhã vamos ver sim. No dia seguinte, passamos na frente do hotel, quando eu entro, tinha três caras mais só, eu cheguei onze, onze e pouco, a menina terminava, então digo, agora sim. Eu devo ter sido o último, se não fui o último, eu voltei o último. E quem me entrevista é Carlito Gonzales, um menino fantástico, que era um guri que estava aqui há cinco anos no Brasil e que estava voltando porque a Muriel perdeu um filho, ela não se sentiu bem e as empresas internacionais, eu aprendi depois disso com o Sr. Reti, para você preparar um executivo técnico, você precisa há cinco anos. Não tem volta de menos. Então, quando ele estava no ponto, ele decidiu voltar. Então, eles estavam muito escaldados com isso, eles queriam contratar alguém que ficasse. Então, quando eu comecei a ganhar pontos, na hora que ele me entrevista, porque ele me pergunta agora, eu tenho um nome, Adolfo Lona. Lona, você é parente do Ernesto Lona, o Tito, que trabalha na Cartelona, porque é um enólogo famoso? Digo, sim, meu irmão. Ah, tá bom. O cara tomou nota, deve ter colocado o primeiro exercício de positivo. Aí, no segundo, algumas perguntas mais, tudo bem, mas eu fui embora, uns 15, 20 dias depois, ele me diga onde eu estava trabalhando, me disse, tu podes vir. depois da manhã, no hotel, no hotel, no hotel, no hotel céntrico, que o presidente da Martini queria conversar contigo. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com Francesco Retti, um velho maravilhoso, como um pai, pra mim foi. E ele, sentado na minha frente, ele começou a largar perguntas. Você tem muita experiência? Não, não tenho. Eu trabalho dois anos sem espuma, não tenho grande experiência, mas estou aprendendo. Eu não fui um grande aluno, porque é verdade, eu era muito bagado para estudar, mas eu gosto do que eu faço, tá bom. e ele me disse, por que você gostaria de ir para o Brasil? E aí eu ganhei o segundo ponto. Olha, primeiro, eu vou desafiar, mas a segunda, a principal razão é que eu vou com o Martini. Eu não vou com qualquer empresinha que me vai levar e um ano depois me larga. Eu vou com o Martini, um projeto Martini, um projeto sério. Segundo ponto pra mim. Aí tudo bem, ele me entrevistou, eu devia ter entrevistado, mais três, aliás, mais dois, éramos três o finalista. No dia seguinte, ele me convoca, de novo, não me mostrei, mas agora com a Silvia, queriam conhecer quem era minha namorada. Então, o velho retira fantástico, tinha duas poltronas, uma na frente da outra. O velho ficava aqui, e ele vinha para aqui, me mandava para outra poltrona, e ficava conversando com a Silvia. Aí a Silvia ia para lá e me chamava. Para ele, ele queria saber como éramos nós, o que é que nos queríamos ser. O cara era um filósofo, o cara era um psiquiatra. Sim, sim, sim. Aí o cara, uma hora se vira para mim e me disse, você sabe quanto vai ganhar? Digo, olha, desculpe, mas não sabia, eu já fui contratado. Sim, você foi contratado. Ah, mas sim, mas sim, sim, olha, vou te ser fraco. Tinha três finalistas, nos perguntamos, lembra que eu te perguntei por que você queria ir embora? E você me disse porque era Martini. Isso foi praticamente definitivo, porque um me disse que tinha, não aguentava mais a sogra, então, ele queria ir embora, porque morava com a sogra, então, isso aí é patético. E o outro era mais ou menos, vô, mas tinha três filhos, e três filhos pequenos, complicados, então, mas você sabe, eu digo, não, não sei, só que eu tratava assim, você vai ganhar 3.500 dólares. Eu ganhava 600. Eu quase pulei no pescoço do velho e digo, eu não saio daqui, eu saio do colo dele. Maravilhoso. E disse, agora, tem uma condição, isso era setembro, eu gostaria muito que você estivesse no início do ano, mas casado. Aí, ponto pra Silvia. Aí, o xizinho da Silvia. E ferro pra mim. Digo, não, fica tranquilo, imagina se eu ia dizer que não, 3.500 dólares, não, eu caso com ela, com a mãe dela. Então, aí saímos, a Silvia não sabia que, aí eu disse, para Silvia, Silvia, estou contratado, maravilha, 3.500, pulamos, fuimos, fuimos comer fora, maravilhoso. O detalhe, ele quer que nos casemos. Ah, que maravilha, tudo bem. Preparou o casamento rápido e dia 5 de janeiro, agora, pra você ter uma ideia do tipo de companhia que era Martín, no dia seguinte que o senhor Retti foi embora, o Carlito González, ele me disse, aqui tem 2.000 dólares em grana, você com isso, você vai viajar para Buenos Aires para preparar o papel e para conseguir a residência. Aqui tem compra-passagem, compra tudo, você faz o que precisa, se precisar alguma coisa mais me avisa, mas acho que com isso você consegue fazer o que precisar. Para você ter uma ideia, claro que eles não são estúpidos, ou seja, eles preferem perder 2.000 dólares, mas descobrir quem é o bandido ou perceber que tipo de pessoal eles estão levando. Sim, sim, sim. E essa foi a minha história, engraçada hoje, mas foi bastante angustioso quando em Buenos Aires os papéis não chegavam, lembra? Naquela época era tudo difícil. Hoje, você consegue a residência, mas foi maravilhoso. Tem gente que me pergunta, por que você veio e por que ainda você está aqui? Por que eu vim? Porque toda pessoa com 20 e poucos anos e uma empresa boa te contrata, te desafia e é capaz de te pagar bem, não tem como você não querer sair. Por que eu estou aqui? Porque o Brasil é um país maravilhoso, tem poucos países que estão hospitaleiros, eu nunca, jamais, nesses 40 e poucos anos brasileiros, eu nunca me fizeram sentir estrangeiro, jamais. me gozaram com sotaque, tudo o que vocês quiserem, mas o Brasil é um país maravilhoso. E segundo, porque não tive motivo para voltar, ou seja, uma empresa que você sempre estimulou, quando você, as safras são desafiadoras todos os anos, profissionalmente você se realiza, economicamente você está bem, família instalada. Eu vou te contar uma brincadeira, uma anécdota que talvez nunca te contei. Este senhorrete, a preocupação dele qual era, Adolfo, o Lona tende a ficar, criar raízes em Garibaldi, eu não quero de novo que os cinco anos se caram embora. Há um ano e meio, dois anos que eu estava em Garibaldi, me oferece um terreno maravilhoso em Garibaldi, que custava 300 mil cruces, não sei que moeda era naquela época. E o senhorrete tinha me dito, você me liga na minha casa na hora que você quiser. Aí eu ligo, como nove e meia da noite, e digo, o senhorrete, o senhorrete, oi Lona, o que você precisa? Tudo bem? Está tranquilo? Aí, tudo bem? Digo, sim, senhora, apareceu um terreno, eu senti, eu senti a vibração do velho. Diz, ah, é? Diz, e daí, você gostou? Digo, sim, gostei. Para que consegui o terreno? Não, porque eu estou pensando em fazer uma casa, já levo dois anos alugando casa, eu gostaria de fazer uma casa. E por que você não come? Ah, não, oitenta mil reais com o cruzeiro. Sim. Diz, por que você, porque eu não tenho dinheiro, senhorrete? Amanhã, você tem esse dinheiro na sua conta. Que coisa. Não deixa, não deixa acapar esse terreno. É porque ele já te segurava ali. É genial, por isso eu adorava ele, porque ele é uma pessoa que eu comprei o terreno, fiz a minha casa, e a partir daí, eu tive outra razão. Quando você cria raízes, tem uma casa que eu fiz o projeto, eu ajudei a construir, você cria raízes muito sólidas, que você... Então, esse é o motivo. Bom, já está acabando o tempo, num minuto passa a conversar com você. O que eu quero dizer é que o Brasil fica orgulhoso de ter você aqui, fazendo esses espumantes, e que foi um presente para o Brasil. Você não tem... O Brasil tem que agradecer a você, o que você continua fazendo aqui para o... para o vinho brasileiro. E assim acaba a nossa conversa, faltam três minutos. Então, eu que... Eu te quero agradecer muito, tu é um... um querido amigo, tu é um dos poucos verdadeiros jornalistas em vinho. Porque gente que escreve sobre vinho, gente que dá curso sobre vinho, gente que escreve e faz curso e transformou o vinho no seu negócio, tu é... Nesse sentido, tu é uma pessoa absolutamente admirável, porque nunca também tu te deixaste picar pelos bichinhos de querer começar a vender vinho e a... Então, isso mostra a tua... a tua... o teu jeito de ser. Então, eu te agradeço muito, te agradeço pela amizade que você sempre me ofereceu e te agradeço também por esta oportunidade, como sempre contigo, um papo lindo, temos amigos comuns. E se eu, Gilson, não esquecer do que prometeu? Não, ele saiu e disse que vai abrir. Beto, muitíssimo obrigado, um grande abraço para ti, te cuida e cuida dos teus. Para você também, fica aí cuidadinho que a gente precisa de você. Tá bom. Grande abraço. E o outro também, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí que assistiram. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.